Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira os destaques do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O Brasil recebeu certificação inédita da Organização das Nações Unidas, a ONU, para participação em missões de paz. A tropa da Marinha tornou-se a primeira do país a alcançar o nível máximo de capacitação para atuação em operações de paz. A unidade encontra-se agora em situação de destaque no Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENSEPAN, completou 20 anos de contribuição para a proteção do meio ambiente. O órgão monitora dados ambientais a partir de censureamento remoto, radares e estações meteorológicas, o que permite desencadear ações para preservação, proteção e desenvolvimento sustentável dos ambientes amazônicos e marítimos brasileiros. O Hospital das Forças Armadas tem apoiado universidades e startups do Brasil na implementação de projetos de saúde. O propósito da iniciativa é testar e aprimorar tecnologias de tratamento médico para depois integrá-las a outros hospitais privados ou do Sistema Único de Saúde do país. Dentre os projetos estão o robô Laura, que monitora sinais vitais de pacientes internados e a plataforma Demedia, já em uso na sociedade, para controle de diabetes. Acompanhe o que acontece no setor de defesa pelo nosso site e pelas mídias sociais e aproveite para compartilhar os nossos conteúdos. Até a próxima!